Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um retoque de luzes, onde a cliente queria parecer loira com as luzes retocadas, porém sem puxar muitos fios para que não causasse um ressecamento e embaraço. Ela sofre bastante com fios embaraçando, mesmo quando ela não tinha mecha nenhuma. Então eu decidi fazer um protocolo diferente nesse caso e selecionar fios de uma forma que quando ela deixasse o cabelo solto parecesse que ela está com o cabelo todo retocado e iluminado como ela gosta e quando ela prendesse o cabelo não ficasse aquela divisão com uma nuca toda escura. Pois bem, eu vou mostrar para vocês com detalhes como que isso foi feito. Eu comecei aí então, pessoal, colocando a touca de silicone e esse modelo é uma das que eu mais gosto de usar por aqui. Já mostrei em outros vídeos para quem acompanha aqui o canal, vai estar ligadinho, vai saber. E vocês viram aí como eu reparti o cabelo dela? A forma aí de pentear o cabelo antes de colocar a touca é um dos passos aí que vai contribuir muito para o resultado final. Então, fiquem bem atentos na hora de fazer isso e prestem bem atenção. Não quer dizer que quem penteie o cabelo todo para trás antes de colocar a touca está errado não, tá? Só que fazendo assim você vai ter um resultado bem diferente desse que eu consegui hoje. E eu particularmente prefiro repartir o cabelo ao meio e jogar as laterais para frente como eu fiz aí nesse caso. Logo em seguida eu comecei a puxar mais no topo, porém de formas mais espaçadas. Vocês podem reparar aí que eu fui selecionando as mechas que eu fui puxando bem mais espaçadas e distantes aí umas das outras. Fiquem atentos, gente. Eu não vou puxar todos os fios dessa touca, tá? Não vou puxar todos os furinhos aí não. Justamente para preservar uma parte do cabelo como eu disse para vocês lá na frente. A ideia de hoje é deixar ela loira sim, porém descolorindo uma menor quantidade aí de cabelo. Então reparem que eu puxei aí o topo, as laterais e o contorno da nuca. E fazendo dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês, eu vou conseguir lá no final um cabelo que vai ficar parecendo que descoloriu ele todo sem exceções. Porém, fazendo assim, eu consegui preservar uma boa parte aí do meio da cabeça dela, que é justamente onde os fios dela costumam embaraçar mais. E a gente deve levar em consideração o seguinte, que quando a gente faz uma descoloração, o cabelo perde muitos lipídios estruturais, os superficiais também. E isso vai deixar as cutículas aí bem vulneráveis, o que pode acabar causando esse ato de embaraçar dos fios. Se vocês repararem aí nessa parte que eu terminei de puxar o cabelo, vocês vão perceber que ficou bastante cabelo para fora da tuca. Porque a intenção hoje é descolorir menos quantidade de fios, mas fazer parecer que foi uma grande quantidade, entendem? Vocês conseguem entender essa jogada? Depois de ter feito aí toda a seleção dos fios que eu queria descolorir, né, que eu puxei aí na toca, eu preparei 50 gramas de pó descolorante com 75 ml de água oxigenada de 20 volumes. Ou seja, medida de 1 para 1,5. E eu já fui aí aplicando em toda a extensão dos fios, reparem que eu apliquei já na raiz e já vim puxando, porque ela estava com a raiz bem grandinha. E dessa vez eu usei o pó descolorante branco da Minas Flor e a água oxigenada também da mesma marca. Eu apliquei aí essa primeira mistura e esperei 15 minutinhos e depois eu já voltei com mais uma mistura nova de pó descolorante com água oxigenada. Porém, essa nova medida era bem menor, tá? Eu fiz apenas 20 gramas. Reapliquei por cima de onde já havia passado para ir conferindo se ficou com uma parte sem produto. Porque se ficar, pode acontecer mancha, tá? Então, fazendo isso, eu consigo verificar se todo o cabelo está descolorindo por igual. Pessoal, vamos lembrar que a escolha de fazer dessa forma de hoje só vai dar certo, porque no caso dessa cliente em específico é um retoque de mechas, tá? Se fosse a primeira vez que ela fosse aí fazer com o cabelo sem ter mecha nenhuma, poderia sim dar a impressão de que ficou faltando iluminar certa parte aí do cabelo na parte de trás. Porém, como é um retoque, eu tenho aqui a vantagem de já ter uma parte antiga do comprimento e pontas já descoloridos. E isso me ajuda aí a dar esse preenchimento, dando a impressão de que eu refiz todo esse cabelo por igual. Depois de aplicar aí toda a mistura do descolorante no cabelo por igual, né? De raiz até as pontas, eu deixei mais um tempo aí de pausa de 60 minutos. Ou seja, ficou um total de 1 hora e 15. Sempre vigiando, tá gente? Pra ver se a descoloração tá agindo de maneira uniforme. Eu não trouxe aqui nesse vídeo em específico, gente, a parte da tonalização. Mas vocês podem ver as tonalizações de outros cabelos que eu vou deixar aqui bem embaixo no box de informações. Uma playlist cheia de descolorações que eu já fiz aqui no salão e que eu gravei pra vocês, tá? Mas eu vou explicar aqui pra vocês também no vídeo detalhadamente como que ela foi feita. Ela foi feita da seguinte forma. Eu levei a cliente para o lavatório sem retirar a touca. Eu lavei o cabelo dela com um shampoo matizador e usei uma máscara reconstrutora logo em seguida. E depois disso, assim que eu retirei toda a máscara do cabelo enxaguando bem e ainda usando a touca, tá? Eu não retirei. Eu apliquei nos fios descoloridos a mistura de 989 mais 1020. Todos dois, coloração permanente da Minasflor. Eu gosto de aplicar algumas cores aí pra matizar, né? Pra fazer uma tonalização. Misturadas com 1020 porque ele dá uma esfriada nos tons que eu faço a mistura aqui. E depois de aplicar aí essa mistura de colorações no cabelo, eu deixei um tempo de pausa de 10 minutos, sempre observando bem se chegou ao tom que eu queria, tá? Então a cliente ficou esperando ali no lavatório uns 10 minutinhos. Depois disso, eu enxaguei bem o cabelo e apliquei uma máscara que desse um efeito de muita emoliência pra conseguir retirar a touca sem arrebentar fio nenhum, sem trazer tração aos fios que acabaram de ser descoloridos e tonalizados, né? Então eles estão aí mais fragilizados, porém nada emborrachados, tá gente? E depois de fazer isso, retirei a touca com tranquilidade e fui fazer aí o meu tratamento pós-mechas. Só depois disso é que eu voltei com a cliente pra cadeira pra poder fazer a finalização que já já vocês vão conferir comigo. E aqui está o cabelo já finalizado, né? Já tá escovado, modelamos ele bonitinho com o resultado das nossas mechas selecionadas na touca de silicone. Como vocês podem ver, dá pra criar muitas coisas e muitas técnicas e atendimentos diferenciados usando a touca de silicone e ter aí acabamentos incríveis, como se a gente tivesse feito no papel, gente. Eu amo fazer na touca. E como vocês podem ver, as mechas que foram puxadas no topo da cabeça caem por cima do espaço onde não puxamos mecha nenhuma e assim dá a impressão de que fizemos no cabelo todo. E aí, o contorno da nuca também faz esse disfarce com perfeição. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você chegou até aqui no final, deixa o seu like e aproveita pra se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti